A gente volta com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. O Alfredo conta agora detalhes pra gente a respeito de um casal, gente, que teve as semijóias, dinheiro, cesta básica, tudo levado de um carro no Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas. Mas a polícia militar conseguiu recuperar parte dos produtos que estavam, na verdade, conviciados em um posto desativado. O Alfredo tem os detalhes agora. Dois homens foram presos por receptação na manhã desta segunda-feira, na esquina de um posto abandonado, ali nas imediações do Parque de Exposições, no Jardim Alvorada. Por lá, que é um abrigo de usuários de entorpecentes, os militares encontraram vários cachimbos para fumar crack. Várias armas estavam no local, armas brancas, utilizadas para intimidar e amedrontar as vítimas. Os militares encontraram vários objetos furtados, além de corrente, dinheiro, documentos, entre outros, produtos de um casal, que foi vítima de furto por esses marginais. O casal teria ido visitar um familiar e os marginais aproveitaram que o carro estava trancado para violá-lo e furtar os produtos. A dupla foi presa em flagrante pelo crime de receptação.